Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui uma estratégia completa, tá? Mostrando passo a passo como você pode aumentar suas vendas como afilhado utilizando o Super Links, ok? Vou mostrar a estratégia em cima do blog Negócio Online do Zero, tá? E aqui eu já vou te mostrar, aqui eu vou te dar a introdução dessa estratégia, certo? Bom, mas antes disso, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o like aqui no vídeo, que isso nos ajuda muito, ok? Vamos lá, toda vez que a pessoa chega no seu blog, certo? Ela chega no seu blog e ela vê o seu conteúdo e ela escolhe um conteúdo, por exemplo, aqui, como criar um e-book e ter uma renda passiva online, tá? Uma vez que ela cria, uma vez que ela clica aqui, o que acontece? Ela demonstra o interesse por esse assunto, certo? Vou clicar aqui e quando ela demonstra esse interesse, certo? Ela está mais propícia a fazer uma ação, que seja ou ação de uma conversão de leads ou a compra de um produto relacionado a esse assunto. Então, ela vai ler esse conteúdo, certo? E até mesmo você pode promover algum produto relacionado a este assunto dentro, a esse assunto dentro do seu artigo. Só que eu vou te mostrar ou é um produto ou uma captura, uma isca para capturar essa pessoa e ir para o seu serviço de e-mail marketing, certo? Mas eu vou te mostrar uma estratégia bem melhor aqui. Quando ela terminar de ler esse conteúdo, você entregou o conteúdo aqui informando como é que ela pode fazer essa ação de como criar um e-book. Obviamente, em um artigo a gente não consegue entregar tudo passo a passo. Você pode entregar isso em um e-book ou em uma videoaula ou até mesmo em um produto que vai suprir essa necessidade da pessoa. E ao invés até mesmo de promover intensamente dentro do artigo, você pode utilizar os superlinks para quê? Quando ela for sair do seu blog, ela for sair, abra uma página, puxa uma página com um produto, oferecendo um produto relacionado a esse assunto aqui, que pode ser um produto ou uma isca digital relacionada a esse assunto. Quando uma pessoa lê o seu artigo, ela já deu um sinal de que ela tem interesse sobre esse assunto. E quando ela vai sair, você dá alguma coisa relacionada a esse assunto ou promove alguma coisa, as chances de conversão são muito, muito grandes. Então, eu vou mostrar como você faz isso pelo superlinks. Viver de blog é possível? E como fazer para começar? Perfeito. Viver de blog é possível. Vamos pegar esse artigo aqui e vamos criar agora aqui uma categoria. Vou excluir essa. Eu vou clicar aqui em adicionar novo. E aqui eu vou adicionar uma categoria. Vai ser aula Avenger. Pronto. O nome vai ser Avenger, que a gente vai colocar aqui. E a gente vai dizer o seguinte. Aqui a gente vai... A gente tem já essas opções prontas aqui, que são todos os posts e páginas. E todos os links camuflados, tá? Então, a gente usa essa estratégia também para links camuflados. Então, o que vai acontecer agora aqui? Você pode marcar para que, no caso, todo o seu blog, quando alguém ler qualquer artigo, quando ela for sair, abre uma página só. Ou você pode fazer por cada post. Aí você vai escolher. Eu vou mostrar por cada post aqui. Então, eu vou tirar. Não quero todos os artigos. Também não quero todos os links. Certo? Então, agora eu vou procurar o artigo. Então, aqui você pode procurar por páginas que você tem e por artigos. E artigos eu vou procurar blog. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Se eu consigo puxar pela pesquisa. Então, vou trazer aqui artigos. Qual é o artigo? Viver de blog. Viver de blog. Pum. Escolhi o artigo. Você pode também selecionar outros artigos aqui. Né? Você pode, se quiser, colocar os artigos aqui. Perfeito. Eu vou deixar nesse daqui. Eu vou vir aqui nessa terceira opção aqui. E vou dizer sim. Eu quero que quando a pessoa acessar esse artigo aqui, abra a URL. Quando acessar não. Quando ela sair. Então, eu vou pegar aqui na app Avenger. Vou usar aqui a nossa página do template Avenger. E se você não conhece o template Avenger. Dá uma olhada aqui na descrição. Que é o melhor template que existe para afiliados do mercado. E está na promoção Black Friday. Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Certo. Avenger. Já vem com a opção marcada aqui. Usuário tentar sair. Ou seja, quando ele sair. Mas eu vou clicar também no botão voltar. Por quê? Tá? Então, tanto no desktop. Ou seja, no computador. Para a pessoa tentar sair. Ele vai trazer a página. Se ela estiver no celular. Quando ela clicar no botãozinho voltar. Vai trazer a página que você configurou aqui. Feito isso. Você tem as opções aqui. Se quer sempre. Se quer um dia depois. Né? Ou se quer. Vamos supor. Pessoa acessou agora. Vai trazer a sua página. E você quer configurar aqui. Para só aparecer de novo. Sete dias depois. Tá? Pode ser interessante isso. Para quem usa. Né? No blog inteiro. Se for no artigo. Você pode deixar sempre. Tá? Então. Eu vou aqui. Salvar. Certo? Salvei. Ele já cria aqui a função. Tá? O que vai acontecer agora? Tá? Agora. Quando eu clicar nesse artigo aqui. Eu vou abrir. Ou seja. Me interessei. Vamos supor que isso aqui seja um artigo direcionado a um. Qual é o melhor template para WordPress? Qual é o melhor template para afiliado? Qual é tal, tal, tal. E aqui você vai falar do Avenger. Ou um artigo sobre blog. Como é agora aqui. E logicamente. Uma pessoa que quer saber como trabalhar com blog. Uma das coisas primárias. É ter um layout bonito. Né? É ter um template. Então. Cai. Também funciona dessa forma. Tá? Então a pessoa está lendo aqui. Tal, 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 tal. E em algum lugar aqui. Eu promovo o Avenger. Provavelmente. Né? Deixa eu ver aqui. Afiliado. Vem aqui. Tá. Tem um Avenger aqui. Tá. Mas ela não clicou. Certo? Ela não clicou. E ao sair. Vai fazer o que? Vai trazer a página do Avenger. Tá? Minha internet está um pouco lenta aqui. Isso demorou um pouquinho. Mas isso acontece muito rápido. Tá? E atrás. A página do Avenger. Ou seja. Se há um artigo. Tá? Se é um artigo. Relacionado ao WordPress. Que fala da importância do tema. Fala, tal, tal. A pessoa entende isso. Quando ela sai. Abre um. A página do produto. Com todas as informações sobre um tema. Muito bom. Muito top. E muito elegante. O melhor tema do mercado. Que é o Avenger. E. É provável. Que ela vá adquirir. Tá? Então você já aumenta as chances dela. De conversão. De venda. Tá? Isso funciona pra tudo. Pra todos os produtos. Né? Que você provavelmente trabalha de afiliado. Você cria um artigo muito top. E ao sair. Vai trazer essa página relacionada. Então você pode fazer isso. Com diversos. Diversos produtos. Aqui no Superlinks. Tá? Então você consegue. Fazer isso. Com. Com vários produtos. Não somente com a Avenger. Né? Te mostro em cima da Avenger. Mas você consegue. Com vários produtos. Até mesmo. Tá? Se caso você quiser. Que apareça. Em todos os posts. Então por exemplo. Pode acontecer. De que o seu blog. É um blog específico. Sobre ganhar dinheiro na internet. E talvez seja interessante. Você promover um produto só. Né? Você quer só. Promover um único produto. O seu blog. É só sobre o WordPress. E você quer promover. O template Avenger. Você pode vir. Vim aqui. E selecionar todos os posts. E páginas. Pronto. Tá? E fazer a mesma configuração. E todo e qualquer artigo. Que a pessoa sair. Vai abrir uma determinada. Vai abrir sempre a mesma página. Você pode fazer assim. Ok? E também é possível. Se caso você. Vamos supor. Não trabalha com blog. Mas eu crio todos os meus links. Do YouTube. Então você vai criar os seus links. Para colocar lá no YouTube. Né? Na descrição do YouTube. Ou no Instagram. Ou no Facebook. E essa pessoa vai acessar os seus links. Vamos supor que você é um afiliado. Do Avenger. Tá? E você quer promover o Avenger. Você vai colocar lá. Seu domínio. Barra Avenger. Quando a pessoa clicar. Vai trazer a página do Avenger. E quando essa pessoa for sair do seu Avenger. É... Do seu link que você criou. Você queira trazer um bônus específico. Uma página com seus bônus específicos. Para quem comprar o Avenger. Em determinado tempo. Aí você coloca uma escassez. Né? Nessa página. E para ajudar a aumentar as suas conversões. Então é possível fazer várias estratégias. E com essas estratégias. Você consegue aumentar as suas vendas. Como afiliado. Utilizando o Superlinks. Tá? Então com essa estratégia. Com certeza. Você vai vender mais. Ou capturar mais links. Com a funcionalidade do Superlinks. Porque essa funcionalidade. É uma funcionalidade que. É... Eu... Literalmente. Quando alguém criou o Superlinks. Pensou o Superlinks. Eu já pensei nela direto. De uma forma fácil. Tá? Que fosse fácil de colocar. Que não precisasse entrar post a post. Colocar. Configurar. Não. Você faz isso. De forma automática. Aqui. Né? Assim. O máximo. Né? O máximo de automação. De automação possível. Né? Colocamos aqui. Que seja fácil. Você adicionar as suas páginas. De forma simples. Obviamente. Pode mudar alguma coisa. Alguma ordem. Aqui. Porque se eu ver. Que é uma forma mais simples. De você colocar em todas as páginas. A gente vai fazer uma atualização. Mais ou mais. Tá aqui. Você simplesmente. De forma simples. Ou adicione em todas as páginas. Ou procura a página que você quer. Colocar aqui. Ok? Eu espero que você gostasse dessa estratégia. Essa estratégia. Ela gera muitas vendas. Não só pra mim. Mas também. Para os afiliados aí. Então era isso. Um forte abraço. Vou deixar o link abaixo. Do Avenger. Abaixo desse vídeo. E o link também. Do Superlinks. Caso você queira. Dar uma olhada. Abaixo também vou deixar outros vídeos relacionados. Ao Superlinks. Onde você tem outras sacadas. Estratégias. Que eu utilizo aqui com o Superlinks. Ok? Então um forte abraço. E até mais.